Música Eis-me aqui, meu Senhor Para te buscar Tua paz e ver Para te adorar Eis-me aqui, meu Senhor Uma oração Vem em mim morar Faz a gritação Ó Deus de amor Eu sempre cantarei Cantarei Com minha voz eu sempre Te adorarei Enquanto a Deus Em teu honor Feliz eu sou Meu Deus Eu sempre Te adorarei E Deus A ti És Meu Senhor Amém Amém Amém. 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 Amém.